Olá, seja bem-vindo a este vídeo, hoje traremos uma análise detalhada sobre as três melhores batedeira planetária. Pesquisamos o melhor do mercado com excelente avaliação dos clientes e ótimo custo-benefício, para ajudar você a escolher o ideal para sua casa com um preço que vale a pena. Deixaremos o link do site oficial de compras na descrição, então não perca tempo e deixe seu like. Inscreva-se no canal. Apresentamos a revolucionária batedeira planetária mundial, um poderoso chefe em sua cozinha. Com um design elegante nas cores Marsala e Nox, essa batedeira combina estilo e funcionalidade. Suas dimensões compactas de 33,5 cm de diâmetro, 17 cm de largura e 38 cm de altura garantem que ela se encaixe perfeitamente em qualquer espaço. Feita com materiais duráveis e resistentes como polipropileno, essa batedeira é sinônimo de qualidade. Ela é automática, possui tigela removível e é multiuso, tornando-se uma aliada indispensável para todas as suas criações culinárias. Com incríveis 700 watts de potência, a batedeira planetária mundial é capaz de preparar uma ampla variedade de receitas, desde massas leves até pães, cremes chantilly e claras em neve. E para tornar sua vida mais fácil na cozinha, ela vem com duas tigelas com capacidade de 4,5 litro cada, permitindo que você prepare duas receitas ao mesmo tempo. Com 12 velocidades disponíveis, você tem total controle sobre o processo de preparo, podendo ajustar a velocidade de acordo com a receita que está fazendo. Além disso, a batedeira acompanha três tipos de batedores, garantindo resultados perfeitos em massas leves, médias e pesadas. Um destaque da Batedeira Planetária Mundial é seu sistema de abertura, que facilita o manuseio dos batedores. E para evitar sujeira durante o preparo, ela vem com uma tampa anti-respingos, permitindo que você adicione ingredientes sem preocupações. Prepare-se para uma experiência culinária excepcional com a Batedeira Planetária Mundial. Seja você um amante da gastronomia ou um profissional em busca de eficiência, essa batedeira é a escolha perfeita. Adquira a sua e descubra como é fácil elevar suas habilidades na cozinha. Recebemos elogios entusiasmados dos nossos clientes satisfeitos. Com uma avaliação média de 4,7 estrelas em 5, baseada em 709 classificações globais, fica claro que essa batedeira conquistou o coração e o paladar dos usuários. Veja o que eles têm a dizer. 80% dos clientes atribuíram 5 estrelas, destacando o excelente custo-benefício que a Batedeira Planetária Mundial oferece. É uma verdadeira aliada na cozinha. Batedeira Electrolux. Descubra a revolucionária Batedeira Planetária Electrolux 750W Cinza Experience com tigela inox 5 litros. Se você está em busca de uma experiência culinária excepcional, prepare-se para se surpreender. Com um design sofisticado em granite gray, esta batedeira irá despertar sua curiosidade e transformar suas receitas caseiras em verdadeiras obras de arte gastronômicas. Imagine alcançar texturas perfeitamente uniformes em suas preparações. Graças à incrível tecnologia TrueFlow, essa batedeira é capaz de proporcionar resultados impecáveis. O segredo está na combinação perfeita entre um motor potente de 750W, batedores versáteis e uma tigela de alta capacidade, que juntos geram um movimento planetário poderoso, garantindo que cada ingrediente seja incorporado de forma precisa e homogênea. Com a Batedeira Planetária Electrolux, você poderá se aventurar em uma variedade de receitas. Desde massas de pizza e bolos até pães deliciosos, tudo ficará perfeito. Sua tigela de 5 litros em aço inoxidável oferece alta capacidade para preparar grandes quantidades de uma só vez, facilitando seu trabalho na cozinha. Tenha total controle e autonomia durante o preparo das suas receitas com a partida suave e as 12 velocidades disponíveis. Dessa forma, você poderá atingir a textura ideal em todas as suas criações, desde cremes leves até massas mais densas. E para evitar respingos indesejados, conte com a tampa anti-respingo, que mantém sua bancada limpa e organizada. A Batedeira Planetária Electrolux também oferece um conjunto de acessórios versáteis, incluindo três batedores, fuê, gancho e plano, que ajudarão você a alcançar resultados de textura excepcionais em cada tipo de preparo. Além disso, os pés antiderrapantes garantem estabilidade durante o uso, enquanto os componentes podem ser facilmente lavados na lava-louças. Combinando sofisticação e resistência, essa batedeira possui um design robusto que agregará um toque moderno à sua cozinha. E o melhor de tudo, sua composição é livre de bisfenol A, mantendo sua saúde e a de sua família em primeiro lugar. Avaliações de clientes. 4,4 de 5 estrelas. 27 classificações globais. Fácil de limpar. 5. Manuseio. 5. Estabilidade. 4.5. Batedeira Oster. Experimente a revolucionária Batedeira Planetária Oster Digital, a aliada perfeita para tornar sua experiência culinária ainda mais fascinante. Com um design vibrante na cor vermelha, esta batedeira é um verdadeiro destaque em sua cozinha. Sua estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e resistência, enquanto as oito velocidades ajustáveis proporcionam total controle sobre o processo de mistura. Além disso, a Planetária Digital possui um display digital com timer e temporizador, permitindo que você programe o tempo de uso e se dedique a outras tarefas enquanto sua massa é preparada com perfeição. Com mil watts de potência, essa batedeira é capaz de lidar com qualquer tipo de receita, desde as mais leves até as mais pesadas. Simplificando sua rotina na cozinha de maneira surpreendente. A Planetária Digital Oster também apresenta o exclusivo pulsar com slow start, uma função ideal para iniciar o preparo com suavidade e precisão. Dessa forma, você poderá obter resultados impecáveis em suas criações culinárias. Não se preocupe com respingos indesejados, pois o bowl de 5 litros em aço inoxidável da Planetária Digital Oster Oster possui um design anti-respingo, permitindo que você prepare grandes receitas para toda a família sem sujar sua cozinha. E para completar, esta batedeira inclui 3 batedores de massa, oferecendo opções versáteis para o preparo de massas leves, pesadas e claras em neve. Assim, você terá todas as ferramentas necessárias para alcançar resultados perfeitos em suas receitas. A Batedeira Planetária Oster Digital, modelo OBAT 911, é um verdadeiro símbolo de qualidade e eficiência. Seu design elegante, recursos avançados e facilidade de uso a tornam a escolha ideal para qualquer mestre da culinária. Desperte sua curiosidade e descubra como essa batedeira pode elevar seus talentos culinários a um novo patamar. Descubra porque os clientes estão apaixonados pela batedeira Planetária Oster Digital, com avaliações impressionantes e uma reputação estelar. Com uma classificação média de 4,7 de 5 estrelas, baseada em 87 avaliações globais, essa batedeira conquistou o coração dos usuários. Vamos dar uma olhada nas opiniões. 85% dos clientes ficaram encantados e atribuíram 5 estrelas à facilidade de limpeza, demonstrando o quão prático é cuidar dessa batedeira. Afinal, sabemos que a limpeza é tão importante quanto o desempenho na cozinha. O suporte técnico também recebeu destaque com 4,8 de 5 estrelas. Os clientes ficaram impressionados com a assistência oferecida pela marca Oster, garantindo uma experiência tranquila e satisfatória. A estabilidade da batedeira foi avaliada com 4,7 de 5 estrelas, indicando que ela permanece firme e restável durante o uso, evitando qualquer preocupação de deslocamento ou trepidação. A robustez da Planetária Digital Oster recebeu 4,5 de 5 estrelas. Os clientes apreciaram a solidez e a qualidade do material, confirmando a durabilidade dessa batedeira. O site de compra vai estar na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até a próxima.